Entrando agora na última parte das aulas sobre a província mantiqueira, com o seu setor meridional, Zorói de São Gabriel e Dom Feliciano, na parte sul do Brasil. Coloquei no fundo uma homenagem à cachaça teus anal de Luiz Alves, essa aí é do seu espézia. Tive a oportunidade de conhecer a cachaçaria quando eu peguei uma carona com a turma do Rio Grande do Sul, voltando do congresso de Curitiba, para fazer lá o campo nos Andes com a turma da URGS, certa vez. E o seu espézia é um fornecedor que fez a alegria de vários energéis e também de formaturas do pessoal do Sul. Bom, uma referência legal para essa parte da província mantiqueira meridional é esse livro aí, Geology of Southwest Gondwana, tem esses editores aí, o pessoal vai falar dessa parte sul aí do brasiliano e da parte pan-africana também do outro lado. E aí tem mais um bocado de referências que vocês podem ir atrás aí sobre cinturão Dom Feliciano e etc. Estamos aqui na porção meridional da província mantiqueira, conforme essa ilustração aí do capítulo de Mônica Heiber e Companhia, em 2004, no livro Geologia do Continente Sul-Americano. E essa parte meridional da província mantiqueira, como ela é conhecida, a província, a faixa ribeira, o orógino ribeira, ele vem até aqui na região de Apiaí, que é a divisa aqui de São Paulo para o Paraná, como a gente viu. E aí você vai ter alguns tratos aqui que são entendidos como microcontinentes, a microplaca de Curitiba e de Luiz Alves. Então, da microplaca de Curitiba para lá seria o orógino ribeira e da microplaca de Curitiba, Luiz Alves para cá, já seria o orógino Dom Feliciano. Esses fragmentos continentais aí separam, então, o que é compreendido como orógino ribeira e o que é compreendido como orógino Dom Feliciano. E as principais unidades que a gente tem aí, a gente tem os blocos paleocontinentais, então, da microplaca de Curitiba, que foi retrabalhado no neoproterozoico, mas contém coisas paleoproterozoicas, etc. O cráton de Luiz Alves, aí onde está a região da Cachaçaria, Redução Espésia e Corvaria. O cráton Rio de la Plata, que está aqui embaixo, aflora um pedacinho aqui, que, se não me engano, se chama o bloco de Itacoarembó, aqui no sul do Rio Grande do Sul, mas a maioria está na parte do Uruguai. Poderia ter também o cráton Paranapanema, que está por baixo aqui dessa cobertura da bacia do Paraná, que a gente vai ver nas bacias de... na aula sobre bacias interiores do Brasil, né, que é uma unidade ainda um pouco desconhecida, mas alguns autores sugerem que Paranapanema, Rio de la Plata e esses fragmentos de Luiz Alves aqui em Curitiba seriam parte da mesma trato continental, né, ainda é um pouco... é um pouco enigmático nisso que está por baixo ali da bacia do Paraná. A gente tem um terreno que é toniano, criogeniano, que tem também coisas que vão até o Ediacarano, se não me engano, né, as coisas colisionais, pós-colisionais, que é o terreno São Gabriel, que está aqui esse pedacinho sudoeste aqui colado no Dom Feliciano, né, e o cinturão Dom Feliciano, que é essa parte neoproterozoica que está aqui mais a leste, tá bom? No cinturão Dom Feliciano a gente tem sedimentação e vulcanismo neoproterozoico, o grupo Brusque de Santa Catarina, que está aqui, tá bom? Logo no sul da Plata e Luiz Alves, né, o grupo Porongos, que está aqui no Rio Grande do Sul e no Uruguai, né, esses dois grupos, eles perfazem aí Trust Fold Belts, cinturões de dobramentos e cavalgamentos com empurrão aí para Noroeste, Brusque e o Porongos aqui embaixo, né, o grupo Lavaieira, que está lá no Uruguai, né, também seria um correlato aí, e o grupo Roja, que está também aqui no Uruguai, já a convergência para o outro lado, né, como a gente está vendo aqui nesse desenhinho aqui de base aí, é tchau, 2008. Bom, e em contato com esses Trust Fold Belts, a gente tem uma grande zona batolítica, né, batólito não é compreendido aqui como se fosse uma intrusão só, mas é compreendido como o termo, como ele é usado, por exemplo, o batólito de Sierra Nevada, né, como o pessoal lá de fora usa esse termo batólito, que é uma região multi-intrusiva, né, você tem intrusões de várias idades que são depois refundidas juntos, né, você tem magmatismo, você tem fusão parcial, muito complicado isso aí. Isso às vezes chama de batólito de Pelotas, essa parte que está aqui no Rio Grande do Sul, né, e batólito de Florianópolis, a parte que está aqui em Santa Catarina, né, aqui na região da divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, região de Torres, né, a bacia do Paraná chega a florar na costa, né, ele chega, os basaltos lá, Serra Geral e Aranitos Botucatu chegam até a linha de costa, né. Às vezes isso é chamado também de Granite Belt, tá bom, a maior parte dele é de acarano, mas ele tem roof pendants e xenólitos preservados, estonianos e criogenianos, isso é muito importante, tá bom. E você tem bacias tarde após-orogênicas, como as bacias de Itajaí, que está aqui em Santa Santa Catarina e a bacia de Camacuona no Rio Grande do Sul, acho que elas não estão desenhadas nessa figura aqui, mas nós vamos ver elas mais pra frente aí, tá bom, e elas têm correlatos também na África, no Uruguai e na Argentina. Vou falar agora primeiro da parte paranaense-catarinense, né, de Torres pra Norte aqui, essa figura é de Luizão Silva, tá bom. O que a gente tem aqui então, isso aqui ainda é parte do Orojo no Ribeira, como eu discuti com vocês na outra aula, né, o Ribeira de São Paulo, são as bacias de imagem passiva continental e de beckyark aí, estudadas lá pelo Ginaldo Campanha, pelo pessoal lá de São Paulo, né. E aí você tem a microplaca Curitiba, o terreno Curitiba, o domínio Curitiba, se quiser, né, que é predominantemente paleoproterozoico, vai do arqueano ao paleoproterozoico, tem núcleos herdados aí de até 3 bilhões de anos e com coberturas sedimentares associadas também. O Cróton Luiz Alves também, ele é predominantemente paleoproterozoico, mas tem alguma coisa de herança arqueana, tá bom. E aí você vai ter uma margem passiva criogeniana com possíveis remanescentes ofiolíticos, que é o grupo Bruschi, né, separado aí por essas grandes zonas de cisalhamento do batólito Florianópolis, que tá ocorrendo aqui por baixo, tá bom. Então, isso aqui é um artigo aqui, então, de Passarelli et al, né, lá desse livro de 2018, Geology of Southwest Conduana, que fala especificamente sobre os terrenos ou domínios ou microplacas ou crátons aí, Luiz Alves e Curitiba, tá bom. Então, e aí vai ter algumas informações, essa foto tem nesse artigo da Cláudia Passarelli et al, mas também eu tirei aqui de alguns slides do Miguel Bazei e companhia, né. Então tá aqui, isso aqui faz parte do Orogino Ribeira, né, aquela parte lá do Apiaí, isso aqui se não me engano, não sei se ainda é um pedacinho do Embu, mas tá aqui no meio. E aí você vai ter a microplaca Curitiba, que ela tem uma cobertura, as formações Capiru e Setúba, e o Embasamento Complexo Atuba, que tá nessa foto aqui, por exemplo, né. E nesse embasamento vocês têm Mesossoma e Leocossoma Riaciano, Paraproterozoico, né, e o segundo Leocossoma, você tem intrusões de um Leocossoma mais novo, que ele já é Ediacarano, aí, de 590 milhões de anos, então relacionado ao retrabalhamento quando ocorre o Brasiliano, né. E a herança aí nos núcleos desses rircões aí, essas figuras do Miguel Bazei e companhia, né, você tem núcleos de até 3 bilhões de anos, mostrando o Arqueano mais velho aí por baixo. Então, geralmente TTGs aí, granitoides, etc., né, ortognais migmatíticos, por aí. E esse é o Complexo Atuba, ou a microplaca Curitiba, falando melhor, né, separada do Orojo Ribeira pela zona de cesaramento, ou zona de sutura, né, Lancinha e Tariri. Tem essa interpretação que isso aí seria uma zona de sutura neoproterozóica. E logo embaixo da microplaca Curitiba, então, você tem a microplaca Luiz Alves, e as duas são separadas pela zona de Pien, né, que é interpretado pelo Miguel Bazei e companhia, aí, tá tudo isso, tá no artigo lá da Cláudia Passarelli, e nessas, é, nessas revisões aí de Miguel Bazei e companhia também, né. Você tem essa zona de Pien, que é interpretada como uma zona de sutura, e nela você tem rochas máficas, ultramáficas, que são interpretadas como ofiolitos, tá bom, datados lá por eles em cerca de 630 milhões de anos. E você tem granitoides calcio-calinos, interpretados como arco magmático em cerca de 615 milhões de anos, e granitoides pós-orogênicos, marcando, então, o momento em que você teve pós-colisão dessas duas placas, né, Curitiba e Luiz Alves, em torno de 590 milhões de anos. Então, segundo esses autores, né, turma aí de São Paulo, você teria aí uma zona de sutura separando Luiz Alves e Curitiba, amalgamando os dois, né, durante o Neoproterozoico, tudo bem? Umas fotos aí do Cráton Luiz Alves, então, e quem faz o campo lá no Rio Grande do Sul, tectônica lá com o Léo Rachman e companhia, né, vai ver o Cráton Luiz Alves, vai lá ver os complexos granulíticos, é, granulito máfico, granulito félsico, clássico aí, né, de Santa Catarina. Eles são predominantemente paloproterozoicos, tá bom? Mas tem idades modelo, etc., que mostram uma herança arqueana aí, até 2.7 bilhões de anos, tá bom? E aqui uma, é, um modelinho, né, de evolução, lá da Cláudio Passarelli, em companhia, 2018, né, onde você tem a borda da placa Paranapanema, com aqui as sequências lá meso, paleo, meso, neoproterozoicas do Orogino Ribeira, a Piaí aqui, né, a parte da Piaí, você vai ter uma zona de subducção, essa zona vai criar aquela série de batólitos lá no terreno da Piaí, que são interpretados como batólitos de arco, tá bom? Pode olhar na última aula lá, eu mostrei isso aqui. E aí, é, você vai ter a colisão da microplaca Curitiba e do terreno Luís Alves, que vem logo depois, né, com duas zonas de estrutura, então, a zona de estrutura de Lancinha e a zona de estrutura de Piaí, tá bom? Aí com rochas máficas ultramáficas e rochas de arco aqui em Piaí, na posição certa que você espera, né, os ofiolitos na placa inferior, que estão sendo, placa superior, desculpa, né, estão sendo obductados aqui, e na placa superior você tem esses arcos magmáticos aí. Passando agora para o segmento meridional, que estamos aqui em um mapinha que só destaca a parte do Rio Grande do Sul e a parte do Uruguai, né, então aqui a gente está para sul de Torres, a gente tem aqui os orógenos São Gabriel, que estão nessa partezinha aqui estudoeste, e o orógeno Dom Feliciano, o maior do Edcar, né. Então a gente tem aqui num parorama maior, né, que eu tirei lá de Renata Schmidt e companhia, 2018, você tem a ligação entre o orógeno Dom Feliciano e alguns cinturões na África, e vou pôr os nomes aqui, né, Arsuaí, Ribeira, então aqui a gente tem a microplaca Luiz Alves Curitiba, separando o Ribeira do Dom Feliciano, DF aqui, né, alguns autores colocam Paranapanema, Luiz Alves, Rio de la Plata, tem autores que juntam isso aqui tudo num grande cráton, né, é muito difícil saber disso porque essas coisas estão escondidas aí por baixo da bacia do Paraná, certo? Então Caoco seria esse bracinho costeiro do Cinturão da Mara, que é esse cinturão maior, né, e o Cinturão Gariep e Saldanha lá embaixo, né, na África do Sul e Namíbia. Isso aí, então, originou-se da colisão entre os crátones Rio de la Plata, Luiz Alves, o terreno Nico Pérez, né, é interpretado essa coisa verdinha aqui como um fragmento que colidiu com o cráton Rio de la Plata e ele é importante aqui nessa história porque você tem, vamos ver aqui no Dom Feliciano e no São Gabriel, a gente tem uma série de arcos magmáticos e de rochas ofeolíticas, né, provavelmente mostrando que essas coisas foram fragmentadas, né, tinha microcontinentes menores, como você tem aqui, Luiz Alves, Curitiba, né, que separavam grandes oceanos que foram fechados aí para formar essa parte da província mantiqueira, tá bom? Então o Orogino Dom Feliciano, ele sozinho aí, ele tem cerca de 1.200 quilômetros, você pegar a província mantiqueira inteira vai dar mais de 3.000, né, você pegar o lado africano dá mais ainda, ele vai desde Punta del Este no Uruguai até o Nordeste no estado de Santa Catarina e o Orogino São Gabriel é essa ramificação aqui no extremo do Sudoeste, né. Então a história da província mantiqueira sul, ela é a história de fechamento de dois oceanos, o Oceano Charrua e a Damastô. Algumas pessoas podem entender o Oceano Charrua, por exemplo, como um braço do Oceano Damastô, né, não tem nenhum problema nisso, tá bom? São nomes locais aí. Então alguns dos oceanos do Oceano Oeste, a gente tem o Oceano Moçambique, o Oceano Goiás, o Oceano Farruziano, né, e o Blei vem me puxando a orelha aqui porque deveria puxar um bracinho aqui, né, pra incluir o Roquelides, né, que tá aqui na Oeste África. Depois o Oceano Damastô, aquele que é problemático porque é fechado aqui no Golfo, né, então tem discussões sobre isso aí. O Oceano Quimene, esse aqui é que eu acho que continua lá pra Roquelides, que é no Oeste da África, lá que o Blei vem me puxando a orelha, né, seria dois bracinhos oceânicos aqui. É, você tem o Oceano Comas, que seria esse braço transversal saindo aqui do Oceano Damastô, né, formando lá o Cinturão Damar, onde você tem o Fiolitos Clássicos aí, né, o Metiles Amphibolite, que passa bem no meio lá, capital da Namíbia, lá em Winduque. O Oceano Transnordestino Central África, que a gente vem destacando aí, né, e o Oceano Charrua, ele seria só o que tá de laranjinha aqui, né, porque ele foi fechado aqui entre o Nico Pérez e o Rio de la Plata. Alguns autores interpretam esse terreno Nico Pérez como um fragmento ou do Congo ou do Kalahari, né, que veio e colidiu por aqui. Vamos ver isso aí em detalhes. Então poderia bem o Oceano Charrua, na verdade, ser um bracinho aqui do Damastô, né, ou o Nico Pérez ser simplesmente uma espécie de microcontinente ou uma ilha aí perdida no Grande Oceano Damastô, tá bom? Olha pra vocês verem, que legal, isso é coisa bem de mineiro, né, olha pra você ver. É a quantidade de ofiolito neoproterozoico que vem sendo descrito no sul do Brasil, uma coisa de louco, muito trabalho bacana, interessante pra caramba, né, a turma aí capitaneada pelo Léo Hartmann em companhia, né, Mariana Vergo, eles trabalham muito com o Cristiano Lanna, Glaucia, o Marco Paula lá de, 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 da UFOP, Karine Arena, é, muito trabalho legal, cara, e tem pessoal que também, é, Rodrigo Ramos, Ednei Quester, né, muitos trabalhos, vocês podem seguir esses autores aí, vocês vão ver a quantidade de coisa legal que tá sendo descrita, né, e tão sendo usadas ferramentas moderníssimas aí pra descrever esse tipo de coisa, vou mostrar pra vocês, aqui são apenas alguns dos trabalhos que estão saindo, olha a quantidade, né, tá aí pra quem quiser correr atrás. Então, isso aqui é do trabalho do Léo Hartmann no Geoscience Frontiers em 2019, né, é, e eu acho que ele mostra umas coisas muito legais aqui, nesse trabalho ele foca nos ofiolitos que estão no terreno de São Gabriel, tá bom? É, então isso aqui seria o fechamento de um oceano, é, um pouco mais antigo, toniano, um oceano criogeniano que, é, fechou-se pra formar essa sequência de arcos de ilha aí que tá no terreno de São Gabriel, né, Caçapava do Sul tá aqui, São Gabriel, São Cepé, Bagé ali embaixo. É, o nome de alguns desses ofiolitos, esses complexos, esses corpos, você vê que são lascas, né, que são preservadas aí, imbricadas tectonicamente. Então, você tem o feolito de Serromantiqueiras, é, Ibaré, Palma, é, Passo do Ivo, Boçoroca e Cambaizinho. É, tive uma discussão legal aí com o Léo Rachman, ele me explicou as diferenças entre esses vários corpos aí, tem muita coisa interessante, né. É, e uma coisa muito legal que eles estão mexendo aí, é, você vê no campo corpos serpentiníticos, e às vezes na borda desses corpos serpentiníticos, você tem rochas muito interessantes, que são rochas hidrotermais, né, turmalinitos, rocha com muita turmalina, clorititos, e essas rochas estão sendo interpretadas como remanescentes de metamorfias de fundo oceânico. É, isso não é baseado em achismos só, não, né, você tem aí uma série de dados químicos, isotópicos desses ofiolitos, desses turmalinitos, que mostram que esses hircões que vêm nessas rochas aí, eles são oceânicos, né, você tem rochas tipicamente oceânicas, e isótopos de boro em turmalina, isso é muito legal, né, fizeram aqui os isótopos de boro nas turmalinas, do ofiolito bossoroco, por exemplo, né, nesses turmalinitos, eles mostram que eles têm muito mais a ver com rochas do tipo morbe, com rochas que são de crosta oceânica, né, olha o turmalinito de baré aqui, né, você pode ter turmalinas mais recentes, então, turmalinito aqui de bossoroco, você tem turmalina 1, turmalina 2, a turmalina 3, ela já tem mais a ver com crosta continental, tudo bem, ela é de alteração, vem depois, né, mas essas turmalinas desses outros ofiolitos, elas são muito mais próximas de rochas do tipo crosta oceânica. Então, isso aí é interpretado, né, com base nesses dados petrográficos, químicos, como rochas de alteração de fundo oceânico. E o que é muito legal disso é que ofiolitos, rochas máficas, ultramáficas ofiolíticas, elas são extremamente pobres em zircônio, nós já discutimos muito esse problema aí com os ofiolitos lá de Ribeirão da Folha, etc, né, então é muito difícil tirar zircão dessas rochas, só que essas rochas de alteração, esses hidrotermalitos, eles têm muito zircão, eles são coalhados de zircão, né, e isso está sendo usado tanto pelo pessoal lá do Orojo no Brasília, né, o Matthew Brown com o Fouke, o Elton Dantas e o pessoal que está estudando isso por lá, quanto o pessoal do Rio Grande do Sul aqui, né, estão detectando zircões inclusos na turmalina que cresceu nessas zonas de alteração, olha que coisa legal, né. E estão datando esses zircões, estudando eles, e com isso o Léo Rachman fez aqui um modelinho interessante, né, de formação aí dos ofiolitos aqui de Bossoroca, Ibaré, Palma, Serrum Antiqueiras, né, todas com as idades aí Urano Chumbo, né, Serrum Antiqueira 923 e 786, como eu disse para vocês, vocês podem ter lástras de diferentes idades nos prismos acrecionários, né, não é para usar só a umidade dessas para calcular o tamanho do oceano inteiro, isso não faz sentido nenhum, tá bom, é o ofiolito de Baré e Palmas ali, 880 milhões de anos, e eles estão associados a dois arcos aqui no terreno de São Gabriel, você tem um estágio intraoceânico cedo, né, que ocorre aqui no começo do Etoniano, 880, 750, que é conhecido como arco de passinho, e o arco São Gabriel, que ele passa de oceânico para continental entre 750 e 700 milhões de anos, tá bom? Então, isso aí está bem associado e do jeito que se espera, né, você tem na zona de estrutura ofiolitos relacionados a rochas de arco, tonalitos, gulano de oritos, etc. Trabalho de Carina Arena e companhia, né, eu acho muito legal que nesses trabalhos eles colocam aqui as fotos, imagens de Google, né, e mostram onde é que estão os Black Walls, os Black Walls, são as rochas de alteração, né, rodinguíticas aqui, então você tem o serpentinito de fundo oceânico e a rocha de alteração de fundo oceânico, né, associada, esse serpentinito e o rodinguito Black Walls. E nesse trabalho da Carina Arena, além dos ofiolitos aqui de São Gabriel, né, colocou também os ofiolitos que ocorrem no cinturão de porongos, tá bom? Que está ligado já ao Dom Feliciano, né, então tem aqui, por exemplo, o ofiolito de Capané e o ofiolito de Arroio Grande, que está lá mais azul, tá bom? E aí tem idade, estudo, né, e esse estudo aí mostrando como é que isso se relaciona lá. Então você tem o cinturão do Dom Feliciano, terreno São Gabriel com seus ofiolitos lá, né, e aqui o cinturão de porongos cavalgando, e nesses cavalgamentos você tem lascas de ofiolitos associados, né, logo depois você tem o batólito Pelotas, onde se espera que estaria aí, né. Esse aqui é do trabalho de Ramos e companhia, né, nesse trabalho eu já interpreto, olha que legal, né, interpreta o oceano Charrua como uma continuação do oceano Goiás-Faroziano. É uma interpretação também, né, possível e não relacionada ao oceano Adamastor. Você vê que tem várias interpretações para isso aí. Aí mostra aqui a química desses ofiolitos que estão no oceano Charrua e que estão no oceano Adamastor aqui, né, sempre essa comparação, certo? E você vê que tem uma coisa interessante, vou voltar aqui, né, nesse trabalho aqui de Ramos e companhia também, eles botam junto aqui um ofiolito que se chama Passo del Dragón, complexo Passo del Dragón, que é um ofiolito que já está lá no Rio Grande do Sul, no Uruguai, desculpa, né, já do lado uruguaio, né, foi descrito aqui essa área de estudo, no Passo del Dragón, aqui, trabalho de Helena Pio e companhia, tá bom? Mesma coisa também. Bom, falando do Oroge no São Gabriel agora, né, vimos aí que ele está cheio de ofiolito para todo lado, mas ele tem também rochas tonalíticas, granodiolíticas aí, bem espalhadas. Então, no estágio pré-colisional, você tem um arco magmático com unidades vulcanoprotônicas, cálcio-alcalinas, né, lembrando aí que para caracterizar um arco magmático, né, não basta ter rochas cálcio-alcalinas, você pode ter rochas cálcio-alcalinas em ambientes do tipo colapso orogenético, etc., né, mas se você tem uma sequência cálcio-alcalina expandida, que vai desde o gabro até o granito, né, todas as variações modais, químicas, etc., né, principalmente as variações de termos intermediários, as rochas andesíticas, dioríticas, né, é muito mais fácil você estar falando que você está edificando isso no arco, porque rochas do tipo rift, colapso, elas costumam ter distribuição bimodal, você tem o termo máfico e o termo félsico, mas você não costuma ter o termo intermediário, ele é mais raro, tá bom? Juntando-se a isso, né, a presença de ofiolitos, a presença cogenética aí de rochas que são de prisma crescionário, e também os dados isotópicos, claro, né. Então você tem um domínio vulcânico aí com metandesites, metabasaltos, metatulfos, xistos, mármores, antifibolitos, é chamado de grupo vacacaí, que é a deposição de cerca de 750 milhões de anos, o metamorfismo de 700 milhões de anos, deve ser alguma docagem aí, né, e o domínio plutônico com ortognasis TTG, que é o grupo cambai, tá bom? Também é a idade mais ou menos próxima aí. Trabalho muito importante aí, Marli Babinski e companhia na Geology, né, onde fizeram dados de neodímio aí para essas rochas e mostram que você tem neodímio muito positivo, né, para diversas dessas rochas aí no toniano, criogeniano, vai até quase mais oito. Então com isso você caracteriza um segmento de um arco magmático juvenil, tá bom? Um arco intraoceânico. Então esse arco intraoceânico seria pelo fechamento do oceano Charrua, que é aquele bracinho que a gente viu aqui. E depois no orógeno Feliciano seria o fechamento do oceano Adamastor, tá bom? Nele você tem as margens passivas neoproterozoicas, o grupo Brusque de Santa Catarina, tá aqui em Verdinho, Porongos, Rio Grande do Sul e Lava Hierra no Uruguai, tá bom? E os segmentos de arcos magmáticos neoproterozoicos Florianópolis, Pelotas e Aiguá, que é como é chamado aqui no Uruguai, né, que foram intensamente retrabalhados e refundidos durante a colisão brasileira. Vira aquele tal Granite Belt que vai ter uma refusão enorme aqui, e como é, por exemplo, lá no Arco de Santa Quitéria, lá no Nordeste, como a gente falou na aula de Borborema, né. Tem algumas lascas de embasamento, é paloproterozoico arqueano, os complexos encantados, Arroio dos Vatos e Vasos do Capivarita, que estão enfiados aí no meio, né, foram preservados. Em torno de 630, talvez um pouco mais antigo, 650, 640, essas sucessões são deformadas, metamorfizadas em condições de xisto verde baixa, anfibolito alto, e geram uma faixa de dobramentos, né, porongos, às vezes chamados de tijucas aqui também na Santa Catarina, né. Falando agora sobre os batólicos Pelotas e Florianópolis, o que é interessante neles é que você não tem só magmatismo sim colisional, pós-colisional, não é só um Granite Belt de refusão de tudo, mas você tem grandes enclaves e xenólitos, né, onde você tem magmatismo pré-colisional preservado. Essa figura aqui é do Luizão Silva, 2006, lá no livro dele de Alconologia da CPRM. Então, a partir desses roof pendants, desses xenólitos, ele interpreta aí uma criação inicial em 780 milhões de anos, são idades obtidas nos enormes xenólitos, roof pendants ignais tonalíticos interpretados como pertencentes aos arcos pré-colisionais, que hoje foram intensamente retrabalhados já, como é o complexo Lagoa Caissara, lá no Santa Quitéria. Magmatismo sim colisional, esses ortoginais criogenianos, foi uma das mais importantes fontes, né, eles são derivados por fusão parcial. Isso aí é indicado pelos abundantes núcleos herdados em 780 milhões de anos, e o Luizão coloca isso aqui como esses ircõezinhos herdados, né, que vão passar para as diversas fases graníticas que ele chama de G0, G1, G2, G3, G4, né. E essa fase, depois, por refusão, vai servir de fonte ainda da granitogênese tarde ou pós-colisional. Com isso, nos granitos tarde ou pós-colisionais, você tem uma abundância aí de ircões com cerca de 630 milhões de anos que são sobreviventes, tá bom? Eles são restitos aí dos granitos que estão em rochas de até 580 milhões de anos. Então, isso aí indica um comportamento autofágico do magmatismo. Você tem uma zona onde você vai refundindo as coisas, né, você pega plutons tonalíticos que representam arcos magmáticos juvenis, né, de 780 milhões de anos, que vão ser refundidos como arcos magmáticos do tipo Andino, em 630, por aí, que, por sua vez, vão ser refundidos fornecendo os granitos tarde ou pós-colisionais, né. Tem uns trabalhos muito bacanas, tem uma duplinha muito legal aí que andou publicando trabalhos legais. O Giuseppe De Toni, famoso Gepetto, né, e o Amoz, que não tá aqui nesse trabalho, mas Amoz Martini, que tá dando aula lá em Diamantina, né, estudaram aí na região de Santa Catarina, com o grupo aí da Maria de Fátima Tencourt, né, Laura Nardi, Luana Floresbao, etc., essas rochas aí. Esse trabalho aqui do Giuseppe De Toni, que saiu agora em 2020, eu acho ele um trabalho bem legal, porque ele recupera esses roof pendants, esses grandes xenóritos aí, tonianos, criogenianos. Ele coloca aqui com estrelinhas pra gente, né, o que ele estudou em específico é o complexo Porto Belo, Porto Belo, tá aqui em Santa Catarina, mas tem vários aqui ao redor de Porto Alegre, né, descendo aí pro Rio Grande do Sul, inclusive lá no Uruguai, tá bom? Então, quem tiver interesse, vai atrás desse trabalho, né, tá aqui uma foto deles lá estudando o complexo Porto Belo, que aparece como xenólitos e como restos, né, dentro de uma coisa que tá permeada de leucossomas, que foi intensamente migmatizada, né. Então, quando você vê migmatitos, você tem que saber distinguir o leucossoma do melanossoma, do paleossoma, né, tem informações importantíssimas guardadas aí. Gosto muito desses trabalhos aí, do Detone e do Amos também, porque eles desenham muito, né, as relações de corte, as relações de penetração das rochas magmáticas, né, inclusive com desenhos que parecem sair da caderneta, e achei isso fantástico, muito legal aí do trabalho dos meninos aí, né. Então, cachorrinho de escala pra gente. E aí, esse modelinho aqui do Giuseppe, né, eu acho que ele explica muita coisa. Você tem aqui o cráton Rio da Plata, né, e aqui o fragmento Nico Pérez, que ele colocou como uma parte do cráton do Congo, por isso tá aqui com o CO, né, e talvez o Luiz Alves faria parte disso também, tá aqui, né, na visão em planta. E aí você tem um estágio aqui do Toniano, que seria uma subducção cedo aí, né, do Toniano, onde você formaria o arco de passinho, que foi descrito aí como parte desses remanescentes de arcos tonianos, né. E aí ele explica essa variação, como é que você tem arcos tonianos, criogenianos, né, que tem alguma diferença de idade entre eles, pelas variações de ângulo de subducção. Então, quando o ângulo de subducção é alto, você consegue fazer arco magmático. Quando ele é baixo, você faz deformação intercontinental, etc., ou arcos mais pra dentro aqui do palio-continente, né. E aí ele colocou aqui, já passando do criogeniano, né, uma grande mudança de ângulo aqui da placa, que vai gerar uma bacia do tipo retroarco, né, e ele coloca aqui o oceano Adamastor como se fosse um rift retroarco que separou o terreno Nicopérez do Cráton do Congo, né. E aí depois, né, vai gerar aqui uma baciazinha oceânica, chamem isso de backyard, ou de proto-oceano, ou de oceano, ou como quiserem, né, que depois ela vai, com a colisão obríqua, né, você vai gerar o cinturão Dom Feliciano aqui, né. Então aqui estaria essa história aí com a refusão de todas essas rochas que vão ficar preservadas apenas como roof pendants aí no grande batólio do Pelotas, tá bom? Durante essa refusão aí de 640, por aí, né. E aqui tá a situação dos dois lados, né, Dom Feliciano e Caoco Gariepi. Então essa figurinha foi uma das que eu achei mais legais pra explicar aí essa evolução do Dom Feliciano, tá bom? E desses arcos aí estão preservados aí. O granite belt não é só coisa assim colisional, tá, já pós-colisional, a gente tem esses magmatismos pré-colisionais aí preservados, tá bom? Não podem ser desprezados. Você vai ver vários modelos, né, que esses ângulos de subducção, zona de subducção vão mudar de polaridade, né, o nome dos blocos envolvidos vão mudar também. Às vezes essa microplaca aqui, Nico Pérez é chamada de terreno ou microplaca encantadas, às vezes de microplaca aracânia, às vezes tem esses nomes diferentes, mas a ideia é a mesma, basicamente, né, você pode estar mudando aí o lado da subducção, polaridade, né, pra um lado e pro outro, mas a ideia é vários oceanos se fechando por aí. Da mesma forma que, às vezes, o oceano Charrua pode ser interpretado como o bracinho da Damastô que já estava aberto do lado de cá, né. Os trabalhos do Amós aí, tem vários trabalhos também, né, tem uns títulos bacanas, de migmatito para o magma, né, fusão granítica, fusão cristal e geração de granitos no Complexo Camboriú, estruturas melt collecting, isso é muito legal, né, onde é que os magmas vão percolar e entrar dentro dos migmatitos e das costas anatéticas, né. Então, aí mostrando isso aí, né, relacionando a geologia estrutural com os canais aí de penetração dos fluidos, dos fluidos do tipo leucossoma, né, vão formar essas zonas aí de melt collecting, né, os desenhos aí do Amós e companhia também muito bacanas, né. Quem tiver interesse, então, geologia estrutural em coisas de alto grau, migmatitos, né, enquanto estão fundidas aí, muito legal esses trabalhos, tá bom. Esse aqui é o trabalho do Giuseppe De Tone, companhia, né, onde ele compara o Strain Patch Engine entre o Batólito de Florianópolis e o Tijucas Fold Belt, né, que seria a parte metabucano sedimentar. E isso aí é separado por essas grandes zonas de zelamento do tipo Major de Gercínio, etc. Depois vem as coisas pós-tudo, né, então aqui tá o Batólito Florianópolis na área central com a amostra do granito tabuleiro datado aqui pelo Luizão Silva. Você tem os granitos lá em torno de 590 milhões de anos, mas sempre tem esses núcleos aí herdados de 620, 630, por aí, né, xenocristas e tal, que o Luizão interpreta como refusão das rochas pré-colisionais, né, das rochas de arco magmático, tá bom. E o Luizão faz essa conexão também entre o Batólito Darling e o Pluton Riviera, que estão lá no cinturão Saldânia, tá bom. Seria uma continuação do Batólito Pelotas. No Uruguai, então, também você tem a continuação aqui do Dom Feliciano, né, e a gente vai ter o Batólito Aiguá, o terreno Nicopérez, que seria aí o equivalente daquela microplaca que a gente viu, né, e a zona de zelamento Sierra Bahiena, que é aqui a divisão entre o terreno Nicopérez e esse terreno chamado de Punta del Este, né, onde você vai ter o Batólito Aiguá, tá bom. Então, tem algumas discussões aí sobre esses termos, esses nomes, né, mas, de toda forma, é uma comparação. Algumas correlações com o lado africano, né, aqui do BASEI 2008 e colaboradores, né, que fez com base de zircão detrítico, você tem a comparação dos zircões detríticos de Ribeira, Dom Feliciano e Gariep Roja da Mara, né, o que acontece, a gente vê de cara que tem muito mais zircão neoproterozoico nessas faixas do sul da Mantiqueira do que na faixa Ribeira, e depois nós vamos ver uma explicação pra isso aqui, possível, né, e aqui essa figura tá mostrando pra gente essas conexões aí, né. Então, aí o trabalho do BASEI 2018, daquele livro de Oliver Solto B.S. Gondwana, o Orogino Dom Feliciano de um lado, com a Vergência pro lado aqui do Crátum Rio de la Plata, né, aqui você tem o grande Batólito Pelotas e interpreta o Batólito Costeiro lá do Orogino Caoco como a contraparte do Batólito Pelotas, e aí você vai ter o cavalgamento pro outro lado, né, já no Cinturão Caoco, etc. Alguns modelos mais complicados aqui, Gosconde et al, mostrando aqui interações nessas várias microplacas pra formar esse Cinturão Dom Feliciano aqui, né. E aí tá aí, ó, o fechamento do Oceano Chahua vai formar o Orogino São Gabriel, a partir desses diversos arcos magmáticos formados no São Gabriel, e depois o fechamento do Oceano Damastor vai formar o Orogino Dom Feliciano, tá bom? Volto lá naquela figura do Giuseppe Detone, que eu acho que é a figura mais legal pra ver isso tudo aí acontecendo, tá bom? E o modelo aqui da Mônica Raibro e companhia pra acomodar as diferenças de zircão detrítico, né, entre Ribeira e Dom Feliciano Gaiep Rocha, né. O modelo que elas propõem é que você puxe o bloco de Angola pra cá, e com isso você vai ter muito mais coisa neoproterozoica, né, se formando, oceânica, que, por exemplo, você pode ter erosão do próprio terreno São Gabriel, né, fazendo, fornecendo esses detritos aí, mais neoproterozoicos, enquanto aqui no Crato de São Francisco, Congo, né, você tá mais ou menos preso aqui dentro desse espaço, já discutimos que não é um problema de espaço que vai impedir que tenha oceanos, mas você tá mais restrito, e com isso os detritos são mais paleoproterozoicos arqueanos, né. Depois isso tudo vai fechar, obviamente. E aqui tem um modelinho muito legal que eu vi que tá nesse Atlas Ambiental de Porto Alegre, Rualdo Menegar e companhia, né, onde ele coloca aqui o Oceano da Mastô, né, o Crátum do Calahari de um lado, o Crátum Rio de la Plata do outro, e aí você começa a ter subducção aqui, né, formando o arco magmático aqui, num fragmento do Crátum Rio de la Plata, vê que agora a subducção tá pro outro lado aqui, né, em relação ao modelo do Detone, tá bom? Você tem, então, o Oceano Charrua e o Oceano da Mastô. Olha que legal, né, nesse modelo aqui do Rualdo, que eu acho muito interessante, você tinha um grande Oceano da Mastô. O Oceano Charrua, ele se forma porque você fecha essa bacia por causa da formação do arco magmático, né, lá do São Gabriel, etc. Então, o que que acontece? Isso aqui é como se virasse o Mar do Japão, né, mas que ainda é conectado ao grande oceano, que é o Oceano da Mastô, o Oceano Pacífico, o Mar do Japão, né. Então, vocês veem que esse negócio de nomear o oceano é, não dá pra gente bater o martelo e falar isso aqui é diferente do outro, só porque tem um nome diferente, etc. Pode ser só um bracinho, né. Tá? E aqui no modelo do Rualdo, também, ele fecha primeiro o Oceano da Mastô, né, um pouco diferente do modelo lá do, do, dos outros modelos que fecham o Charrua primeiro, né. Até colocou ali futura localização de Porto Alegre, achei isso ótimo, bem bacana aqui, né. Futura de Porto Alegre e tal. Então, isso aqui continua fechando, você tem uma zona de subdução mais nova ali no Cráton Rio de la Plata. E aí, você colidiu aqui, né, montanhas do flanco ocidental do Cinturão Dom Feliciano, Cráton Rio de la Plata, fragmento que é o Nico Pérez, né. E aí, você tem a grande zona de cisalhamento aqui, o grande sistema de zona de cisalhamento do Cinturão Dom Feliciano, né, que aí vai ter, vai controlar toda aquela injeção de magma lá, os migmatitos lá, que o Amoz, o Giuseppe, estudaram, né. É muito legal, uma coisa interessante, vocês veem que o cisalhamento aqui tá sinistral, né, o cisalhamento lá em Santa Catarina é destral, então parece que você tem uma distribuição de strain aí, né, que faz um par, né, cisalhante lá, você cisalha de forma destral e aqui você cisalha de forma sinistral. Isso ainda tem que ser explicado, tá bom? Né. Bom, então, pra fechar essa parte agora, vamos falar das bacias molásticas, tá, que a gente tem aqui, eu peguei essa figura de um artigo mais velho, um pouco, de 96, né, mas eu acho legal que mostra bem a distribuição aqui, né, em Santa Catarina, a bacia de Itajaí, no Rio Grande do Sul, a bacia de Camacuã, né, e aí você vai ter a bacia de Nama, a bacia de Modem e a bacia, que eu não consigo falar esse nome aqui, quem conseguir, eu dou meus parabéns aí, Van Rinsdorp lá na África do Sul, tá bom? Isso aí, mostrando como é que essas bacias são afetadas pelos cinturões de cisalhamento aí do, já estão no Cambriano, né, do Orogino da Mara, do Orogino do Gariep e da Faixa Saldane aqui, sempre com essa emergência pra, tudo bem? Então, são bacias aí de Acarano Cambrianas, né, principalmente no Jacarano, tem coisas importantíssimas do Jacarano aí nessas bacias, né, então, do lado brasileiro, a bacia de Itajaí, em Santa Catarina, e a bacia de Camacuã, no Rio Grande do Sul. Algumas rochas aí da bacia do Camacuã são rochas vulcano-sedimentares, você tem rochas vulcânicas importantíssimas aí, né, elas podem estar desde quase horizontais a fortemente deformadas, né, próximo da zona de contato com o cinturão Porongos e, no caso aqui, né, e no cinturão Tijucas, lá em Santa Catarina, né, e isso aí seria tipo o Bombuí, que a gente tem aqui em cima do Prato São Francisco, né, dessa mesma forma, deformado na borda e horizontal no centro. Uma idade girando chumba em Lápio e Lutuf, 540 milhões de anos, né, então já quase no Cambriano ainda divisa, né. Coisa aí que acharam na bacia de Camacuã, olha só, fósseis marinhos e não marinhos de arquitrarchos. Arquitrarchos são esses bichinhos aí, né, isso é feito de matéria orgânica, né, aqui imagens em microscópio eletrônico de varredura. Ninguém sabe muito bem o que são esses bichinhos, esses microfósseis. Algumas pessoas acreditam que podem ser cistos, né, cistos são aquelas fases dos bichos em que eles entram pra dentro de uma cápsula ali porque as condições de vida ficaram muito difíceis lá fora, então eles se protegem até poderem sair. Mas, na verdade, é que ninguém sabe ainda o que são de verdade, né. A bacia de Itajaí, estamos aqui de novo, perto de Luiz Alves, lá do cachaça artesanal, né, aqui está o cráter de Luiz Alves, né, desculpa, aqui o batói de Florianópolis, né, a zona de saneamento major de Ircínio, lá do Giuseppe Detone, estudou Itajaí, Perimbó, e aqui você tem essa baciazinha molássica aí de Itajaí e Campo Alegre, que está aqui em cima, tá bom? Aqui está uma coluna aqui de base etial mostrando a formação de rochas areníticas, pelíticas e vulcânicas, né, inclusive com intrusões graníticas que ajudam a destacar muito bem a idade dessas rochas. E isso está deformado pelo cinturão Tijucas lá, né, então isso aqui são idades de Guadainha e tal 2010 de tufos, né, tá todos os tufos aí em torno de 560 a 550 milhões de anos, né, um tufo e um riolito, né, e aqui ele mostrando, eu acho muito legal esse desenho, você tem o complexo granolítico Santa Catarina, né, que está lá no Crato, a bacia de Itajaí sendo formada enquanto você está fechando o complexo metamórfico brusque aqui no cinturão Tijucas, né, com o batói de Florianópolis exatamente onde você esperava, na placa superior, né, e esse cavalgamento vai gerar essa deformação na bacia de Itajaí enquanto ela está sendo depositada com os tufos, os riolitos, etc. Muito legal, esse trabalho acabou de sair também, né, Bruno Becker, Kerber e companhia, onde encontraram os registros mais antigos de macrofósseis e de acaranos no Gonduana, dataram um tufo também aí em torno de 563 milhões de anos, os zircones que tiraram desse tufo, né, essa biota, então, da bacia de Itajaí, ela é cronocorrelata biota de Avalon, a biota de Avalon é lá no Canadá, né, é uma biota mais antiga do Ediacaran, hoje a gente divide muito bem essa fauna de Ediacaran em biotas diferentes, né, porém, a biota de Avalon, essa mais antiga um pouco, ela é desenvolvida em ambientes profundos marinhos, né, e essa biota aqui do Itajaí, ela está em ambientes mais rasos, né, ela tem interação com tapetes microbiais, ela está na plataforma rasa já, né, isso é típico da biota posterior, lá do Mar Branco, do White Sea, lá na Rússia, tá bom, que já desenvolveu depois da biota de Avalon, em torno de 560, 550 milhões de anos. O que é legal disso aí, né, quer dizer que os organismos, eles saem do fundo do oceano e vão chegando mais próximo à plataforma, talvez por estarem buscando a zona fótica, talvez por uma interação ali com os tapetes microbiais de Mar Razo, né, mas você tem uma mudança aí de ambiente preferencial, lá em Avalon, em Profundo, o White Sea é Razo, e Itajaí, apesar dela ter a idade dentro do, da, da biota de Avalon, né, os bichinhos já estavam andando para a plataforma, então isso indica aí variações ecológicas muito legais, né, alguns desses fósseis que encontraram aí na, na, na bacia de Itajaí, né, uns bichinhos aí que eu não faço ideia do que que sejam, mas são todos macrofósseis, né, isso é muito legal, aqui tá os discos, esses discos aí de acarano são muito famosos, né, são interpretados às vezes como a base de caules aí, ou de tubos desses bichos, né, e várias estruturas do tipo tapete microbial, isso aí são as estruturas que eles chamam de MIS, né, algumas dessas talvez, não sei se essas aqui em específico, mas são esses fundos de sedimento muito afetados por turbação aí por causa dos micróbios. Falando de, de mar branco, White Sea, né, tem um bichinho que é típico lá do mar branco que é essa Dickinsonia, parece uma folha, né, ninguém nunca sabia o que que era isso, então você vê que esses bichinhos são todos muito, muito, vamos dizer assim, enigmáticos, ninguém sabe o que que era, ninguém sabe se era bichinho, na verdade, podia ser uma espécie de planta, alguma coisa assim, e aí esse russo aí, o Ilya Brobovsky, né, ele fez um negócio muito legal, esse artigo acho que é de 2017 ou 18, na Science, né, ele pegou um bicho dele, pegou vários bichos desses lá no mar branco e convenceu o pessoal aí que ele não era maluco de moer esses bichos, né, então moeu esses bichinhos aí na mão, esses fósseis, né, botou eles na máquina e tentou ver, é muito difícil você preservar a DNA, essas coisas, mas você preserva pedaços de cadeias orgânicas chamadas de esteroides, né, esses pedaços você consegue preservar no registro fóssil, é, esteroides, vocês podem lembrar aí do pessoal que toma bomba, né, para ficar bombado na academia, mas não é bem isso, não, a gente tem os colesteróides, por exemplo, que são esteroides, né, são essas cadeias grandes aí de moléculas, e o que acontece é que animais tem uma quantidade de colesterol, de esteroides específica que distingue de plantas, por exemplo, ou que distingue de outro tipo de animais, né, os colesteróides, os colesteróides aí, eles são típicos de animais, e moeram de quinsônia para todo lado e descobriram que isso aí é um animal, que isso foi um animal, né, então ele é um dos primeiros metazoários aí, que são metazoários tipo animais, né, que são confirmados aí no registro geológico, isso é um resultado muito legal, né, feito de uma forma diferente, quer dizer, procuraram gordura, né, no fóssil, gordura preservada no fóssil, e conseguiram achar, né, o bichinho devia estar com colesterol alto aí, Tati, mas tomara que tenha sido colesterol bom, né, aí eu não sei como é que é que nesse espectro aí conseguem achar. E aí confirmaram que, pelo menos esse bicho aí, esse fóssil, eles sabem que era um bicho, né, era um animal e não alguma outra coisa, tá bom? Aí a fauna de Nama, lá na Namíbia, ela vem ainda depois da fauna de White Sea, né, ela é uma fauna de 550, 542, 541 milhões de anos, né, essa aí que tá o nosso típico amiguinho, Claudina, que a gente falou aqui tanto no bamburri, etc, né, e lá na Namíbia tem coisas clássicas, né, então tá aqui umas fotos aí de alguns desses fósseis praço, e dos fósseis típicos, que às vezes parece peixe ou planta, mas não é, né, são coisas completamente diferentes do que a gente espera. Trabalho clássico aí do John Grotz, que ele em companhia, né, Samuel Boring é o datador aqui, né, o cara que mexia com geoclorologia pesada, e aí eles pegam esses vários bichinhos aí, né, e fizeram as constrentes aí biostatigráficas e geoclorológicas na evolução animal. O que eu acho muito legal dessa região de Nama aí, né, é que você tem alguns recifes trombolíticos, estromatolíticos, né, que eles preservam, como a região é desértica, quando você erode, você consegue praticamente ver o formato do recife intercalado aí com os arenitos, folheiros, né, como se tivesse preservado mesmo em planta pra você, né, isso é muito legal no deserto, eu vou mostrar na aula de bacias interiores algumas formas de interação entre basaltos e arenitos, né, dunas areníticas e derrames basálticos lá na Namíbia, que são muito legais, você vê isso em planta, dá pra ver no Brasil também, mas lá, como a região é desértica, a gente consegue ver muito melhor, né, e nesses recifes aí tá cheio desses bichinhos aí do tipo Claudina, né, e Namacalatus, por exemplo, esse Namacalatus é uma loucura, já falamos bastante da Claudina nos outros aulas aí, vamos falar um pouco desse Namacalatus, que é um cálicezinho, né, olha aí que legal, você tem arenitos, né, e no meio deles você tem recifes preservados, olha o tanto de recifesinho preservado aqui, né, tem uma erosão diferencial no deserto em relação às rochas silisclásticas que estão ao redor, tudo isso é o trabalho do Grotzkin lá, tá, e tem que ter uns cortes em planta aqui do Namacalatus, ele parece às vezes uma tampinha de garrafa assim, né, a gente tá vendo o corte em planta dele, mas aí eles fazem tomografia desses bichinhos, em 3D eles são assim, eles parecem um cálicezinho com vários buracos, e até 2000, né, ser interpretado como possíveis skinidários, né, até aqui, como é que esses bichinhos ficariam aí no fundo do oceano, skinidários são esses bichos tipo a Avonviva, Nêmona, aí esse camarada aqui que tem um nome complicado também, Zoravlev, 2015, né, fizeram uma interpretação estrutural aí desses bichos e fazem lá tomografia, fazem o tipo de casca que eles têm, etc, e falam que é mais provável que não, que eles eram lofoforatos, os braquiópodes ou briosoários, lofoforato, lofóforo é essa abertura em forma de boquinha que os braquiópodes tipo conchinha tem, né, que às vezes sai esses tentáculos ciliados que eles desenharam aqui, né, fica parecendo um bicho de ficção científica, né, então, falando que provavelmente esse bicho tinha essa haste e saía vários tentáculos inciliados que puxavam comida aí do ambiente, e aqui está um briosoário moderno mostrando pra gente como é que é que funciona esses tentáculos, menos feio, mais bonitinho do que esse bicho de terror aqui, né. Pra terminar, eu coloquei aqui uma figura que é um mapa desenhado pelo Lucas Warren, que esse aqui em específico está no artigo de Maria Julia Roy, Roy, não sei como que fala esse nome também, Scientific Reports, fala dos discos de acaramos da América do Sul, que provavelmente eram macrofósseis de corpo mole, né, e mostra os lugares onde foi encontrado isso, então, a gente está aqui, o Rio de la Plata é o 8, né, então, você tem isso lá na Argentina e no Uruguai também, tá bom, no grupo lá, Roda da Soldado, o Rio do Soldado, né, tudo correlato aí ao Itajaí, Camacuã, Bambuí, né, tudo isso aqui nessa história, tá bom, e também é o Nama, está aqui o Kalahari mostrando pra gente onde é que estava o Nama, vê que Claudina é um bichinho cosmopolita pra caramba, todo lugar do mundo você tinha Claudina, né, então, aquela história, será que ele ficava fixo no fundo oceânico, ou essa parte que fica fixa é só a parte que a gente vê, é a coxinha que preservou, mas ele soltava ali uns esporos, saia nadando, né, melhor parar de falar por aqui pra não falar muita besteira que os paleontólogos depois eu vim puxar minha orelha dos ecólogos aí, paleoecólogos, né, e etc, mas eu recomendo demais todos esses trabalhos aí pra todo mundo tiver interesse, que são coisas interessantíssimas, eu acho muito bacana, você vê que passou pra bacia de Acarana, Cambriana, você começa a ter uma explosão de bichinho pra todo lado, outro termo que é difícil usar a explosão também, às vezes não deixam, porque você tem, por exemplo, três faunas diferentes, o White Sea, Avalon, White Sea, depois Nama, mas vê que a coisa fica bastante interessante em termos de diversificação da vida, tá bom? Isso aí, pessoal.